Nesse vídeo você vai aprender o que você deve fazer faltando 30 dias para o Enem, como é que você deve se preparar, como é que você deve estudar, porque tem vários detalhes que as pessoas deixam de fazer, que é muito importante essa reta final para aumentar a sua pontuação. Então, vem comigo. Show de bola, você já sabe o que você tem que fazer. Curtir esse videozinho, se inscrever no canal, caso não seja inscrito para aumentar a sua chance de ser aprovado. E esse vídeo aqui basicamente é para dar uma lapidada, apertar alguns parafusos, beleza? Para você chegar mais bem preparado na provinha do Enem. O que acontece? Acaba que a gente começa a fazer algumas perguntas. Felipe, eu mudo minha forma de estudar e faltando 30 dias para o Enem. Eu devo fazer mais simulado, eu devo fazer mais exercício, eu devo fazer mais aula teórica, eu devo focar em revisão. O que eu devo fazer? E eu quero te passar aqui algumas coisas que independem do nível que você está, beleza? Por quê? Porque quem está assistindo esse vídeo aqui, tem gente que está estudando já tem 4 anos de cursinho, tem gente que começou a estudar mês passado, tem gente que tem muita dificuldade, tem gente que tem mais facilidade. Então, o correto é eu fazer um vídeo para cada uma das situações. Mas eu quero colocar algumas coisas aqui que independem do nível que você esteja, do conhecimento que você esteja, para você aplicar e não negligenciar. E antes de começar o primeiro, eu quero fazer um convite para você irrecusável, que é a primeira coisa que você tem que estar ciente. Nessa preparação, voltando 30 dias para o Enem, é que você precisa ter adquirido o Profetiza. O que é o Profetiza? 45 questões tem maior propriedade de cair na prova de Matemática do Enem. E o Intensivão, que é uma super revisão comigo, toda a minha equipe ali, alguns dias antes da prova do Enem, a gente fica no Zoom. Na parte de Matemática são 5 dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tem aula de noite, tem aula de tarde, é separado por nível, a gente faz teste de nivelamento com a galera ali, que cada um está no nível. Tem um atendimento personalizado, a parada, tem exercícios, aulas, a gente faz super revisão, tudo, a gente já vê tudo que você precisa. A gente faz isso todos os anos. Ano passado teve mais de 1.400 pessoas que adquiriram o Intensivão. Então, não deixe de adquirir. Isso é uma parada que você precisa para a preparação, faltando 30 dias para o Enem. E a primeira coisa que eu quero falar é sobre a revisão. Revisão a gente faz desde o começo do ano, tá? Existem tipos de revisão. Tem revisão que são mais espaçadas. Então, por exemplo, quando você começa a estudar, você pode olhar a matéria que você estudou anteriormente. Ah, eu estudei hoje Matemática, que eu estou estudando, sei lá, no domingo. A última vez que eu estudei Matemática foi sexta. Quando você vai estudar Matemática hoje, eu posso olhar o que eu estudei sexta-feira só para dar aquela breve revisada, recordada. E depois eu posso fazer uma revisão que é a cada 30 dias, a cada 14 dias, a cada 60 dias. Porém, existe aquela revisão específica que você tira um tempo só para fazer revisão, que é o caso quando a prova do Enem está chegando. Eu aconselho para quem estava estudando desde o começo do ano tirar aí pelo menos uns 20 dias, 15 dias só de revisão e não ficar aprendendo coisas novas. Ah, Felipe, eu comecei a estudar agora para o Enem. Velho, aí você é muito louco, mas está tudo bem. Se você quer estudar agora para o Enem, você vai ter que aprender um tanto de matéria até uma semana antes do Enem, você vai ter que estar aprendendo matérias novas, tá? Mas o recomendado ali, eu fiz isso na minha época de cursinho pré-vestibular sem eu nem saber, mas de fato é algo muito interessante de pegar ali 15, 20, 15 dias até pouco, mas 20 dias ali para fazer uma super revisão, dá uma olhada em todos os conteúdos que você já viu. E aí entra aquele ponto também, como é que eu vou fazer uma revisão, Felipe? Matemática não se faz revisão lendo resuminho. De novo, matemática não se faz revisão lendo resuminho, se faz fazendo exercício. Você pode fazer aquele exercício que você errou, você pode fazer aquele exercício que você caiu em pegadinha, errou conta, pode dar uma recordada nos modelos, nos padrões do Enem, como? Fazendo os exercícios que são modelos e padrões do Enem para dar uma refrescada na sua mente. Não faz revisão lendo resuminho. Confirme na parte de matemática não é. Você tem que fazer um esforço mental. E o resumo, quando você lê, você não faz um esforço mental. Quando você está fazendo exercício, você faz um esforço mental. Quer saber, por exemplo, uma matéria? Ah, eu quero recordar a função de primeiro grau. Como é que é a função de primeiro grau? Você se pergunta e você anota. Depois você pode comparar o que você anotou com um resumo. Beleza? E aí vem a segunda pergunta. Felipe, eu devo fazer simulado agora? Sim. Esse simulado você deve fazer agora, principalmente ali na pegadinha do Enem. Se você já fez as questões do Enem, aconselho você fazer o Enem PPL. É um simulado. E aí você precisa treinar estratégia de prova. Esse simulado serve tanto para você ir revisando algumas coisas, recordando algumas coisas, alguns conteúdos ali, mas para você treinar estratégia de prova. De novo, você precisa treinar estratégia de prova. Felipe, eu não tenho estratégia de prova. Vou deixar um vídeo aqui. A gente vai colocar para você assistir e você aplicar estratégia de prova. Pelo amor de Deus, não assista esse vídeo e não aplique ele. E aí chega na hora da prova e fala, eu vou aplicar estratégia de prova. Lembrando, estratégia de prova, dá só uma olhadinha nisso aqui, é capaz de alavancar muito a sua nota. Se você estava assim, baseado nos seus conteúdos, você está acertando na faixa de 30, 32 e para os 35, 36, só com uma estratégia de prova. E aí entra um outro ponto, que é o seguinte, Felipe, faltando 30 dias para o Enem, eu começo a ficar ansioso, ansiosa. O fato de você ter estratégia de prova, isso te dá uma tranquilidade, uma confiança maior. Quem chega perdido na prova do Enem, não sabe por começar, por exemplo, se vier as três primeiras questões difíceis, pode dar um pane no sistema da pessoa, o psicológico dela pode abalar, mas se ela tem estratégia de prova, ela sabe que ela vai marcar essas questões e se fazer depois, ela sabe que está tranquila, ela sabe que no caderno dela isso pode acontecer. Então, todo o conhecimento que você vai adquirindo, a sua confiança aumentando, a sua ansiedade também vai diminuindo, beleza? Uma outra coisa muito importante, já que a gente tocou nesse ponto de ansiedade, é você, presta atenção nisso, faltando 30 dias para o Enem, você precisa cuidar um pouquinho mais, mesmo que você já esteja cuidando, mas você dedicar mais ainda para a sua saúde mental, a sua saúde física. Beleza? E aí, eu não vou aprofundar aqui, você já sabe o que você tem que fazer. Faça um exercício físico, se você não está fazendo, faça, e se você está fazendo, continue. Se você não está, comece a fazer, pelo amor de Deus, para diminuir a sua ansiedade, porque tem muitas pessoas que deixam de ser aprovados por causa dessa causa, ansiedade. Começa a ficar muito ansioso, não consegue estudar, chega na hora da prova, fica muito nervoso, e bimba, tá? 2017, eu me lembro até hoje que eu dei aula para uma menina, ela era muito boa, ela estava acertando nos simulados 40, 41, 42, 40, 41, 42, ela chegou na prova do Enem, ela acertou mais ou menos umas 26 questões, e quando eu fiquei sabendo disso, eu me questionei, eu falei, velho, como assim a pessoa estava acertando 42 no simulado e acertou 26 na hora da prova? E quando eu fui conversar com ela, ela falou, ela falou que ela chegou na hora da prova, ela ficou muito nervosa, e ela começou a chorar no meio da prova, e olha só o que aconteceu. Ou seja, não é só o conhecimento, não é só entender os modelos do Enem, os padrões do Enem, chegar lá e aplicar matemática, estratégia de prova, você precisa estar cuidando de uma série de elementos ali internos, de você, fisicamente e mentalmente, então a sua alimentação ela também tem que mudar. Essa questão de beber uma aguinha, isso ajuda, pequenos detalhes, apertar pequenos parafusos, beleza? Um outro aspecto muito importante é que eu sempre falo com os meus alunos, que eu já citei aqui, mas eu não aprofundei, que é esse aspecto de, essas questões que a gente faz nessa reta final, tem muito a ver com aquelas questões que a gente marcou ao longo do ano. Como assim, Felipe? Eu, na aula do método, por exemplo, do curso, uma das diretrizes que tem dezenas é toda questão que você errar ou que você tiver dificuldade naquela questão, você marcar um quadradinho na frente dela, para quê? Para futuramente essas questões vão servir de revisão. Então imagina que você chegou lá, acabou uma pochila que tem mil exercícios de matemática. Você foi fazendo essas revisões a cada 30 dias, tem um espaço certo para fazer a cada semana, 30 dias, depois 60 dias, mas de fato ficou uma série de exercícios que você fez e ainda você ficou com um pouco de dificuldade, não está tão assimilado na sua consciência. Então, quando você vai selecionar alguns exercícios para fazer revisão, não são exercícios aleatórios. Não é tipo, vou fazer qualquer exercício aqui do Enem que eu vou estar revisando. Não, você vai estar fazendo aqueles exercícios que você estava com dificuldade, aqueles que você não estava dominando, aqueles que você estava demorando muito para fazer. E você já tem um compilado de exercício e aí você pega esses 30 dias ali e vai estar lapidando os seus pontos fracos, beleza? E o último ponto, não menos importante, é você sempre, quando for fazer revisão, levar em consideração a recorrência do Enem. Então, ah, Felipe, eu vou fazer uma revisão de geometria analítica, cai menos de uma questão no Enem, as outras matérias já estão super revisadas. Comece lá por matemática básica, depois sem geometria plana, geometria espacial, matemática básica, 40% da sua prova. Cai em média 20 questões, geometria espacial e mede praticamente 4 ou 5 questões, geometria plana, 4 ou 5 questões, estatística, 3 questões. Só isso aqui já são o quê? 31 questões, 32 questões do Enem, só esses 4 tópicos. Então, dê uma ênfase maior naqueles conteúdos que mais caem, depois vão revisando os próximos, a probabilidade, análise combinatória e assim vai indo, mas foque naqueles ali, dê uma ênfase maior naqueles conteúdos que mais caem na provinha do Enem. Beleza? Espero que vocês continuem se preparando, vai acompanhando todas as aulas que tem aqui em segunda-feira e 7 horas da noite que ainda eu vou passar muito conteúdo e vou poder ajudar muito vocês. E não deixe de adquirir esse vão porque essa parada vai salvar a sua vida independente do nível que você esteja. Eu vou aumentar mais ainda a sua controlação, o link vai estar na descrição. Tamo junto, espero que esse vídeo tenha te ajudado. É nóis!